Olha, na moral, eu sou aqui empresário aqui, ô, filha da puta Merda Caralho, como você? O Damiani ganhou aí Caralho, eu socando a cabeça do cara Isso é um mundo capitalista, empresário Ó Pablo, ó Pablo, ó Pablo É o Damiani aqui, o empresário Caralho, mané Tô dormindo no serviço Me larga, caralho, eu posso te fazer hip Eu sou assim Eita Que que aconteceu aqui, cara Pega essa porra, ele se culiar com escroto Peraí Não, não, não Não, não, não Nossa, chegou o viking Ai, caralho, tomei um veladão Caralho, joguei longe Eita, não Nugget, não Pula, pula, pula Caralho, filha da puta Não, minha mãozinha Levanta Caralho, meu boneco, eita Caralho, eita, morreu os dois, fodeu Olha isso, cara Poblis Cobar ganhou parado Eita, nossa, agora tá cheio Dormiu um, dormiu outro Eita, dormi, dormi, dormi Não, nossa Caralho Eu tô vivo, eu tô aqui Eu tô aqui ainda Olha ali o Pikachu Não, não Você tem que focar naquele cara ali na direita, esquerda Ele tá quase caindo Entrei, entrei aqui Entrou, caralho Ih, caralho, eu que dormi Vai tomar o Rory, vai tomar o Rory Acorda, diabo de urso Opa, eu virei Nugget Essa fase é o seu Nemesis, o Matador de Galinha Ih, fudeu, ih, fudeu, aaaah Porra, esse viking aí ele tem a DLC, mano Ele tem o Season Pass do jogo Parado aí não, porra, tô batendo aqui no Mutialute Joguei o Mutialute lá embaixo Felps, socorro Felps, me ajuda Felps Pera, pera, peguei, peguei ele Caralho Bate nesse sopado Felps, por favor Ah não, eu caí Não Junta no viking, junta no viking Junta no viking, junta no viking Eu não sou viking Isso, isso Taca ele, isso Mas ele vai subir, ele vai subir Ae, 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 morreu Pera aí, cara, aí tu vai sair de pé de mim, porra Ah não, tu não fez isso, eu queria só te dar um abraço Vai Que larga, filha da puta Ai, caralho Me ajuda Felps, ele tá dopado Ih, caralho, tô chegando aqui ó Caralho, eu não Os dois, três, os dois Não Não Caralho Como Bom, essa daqui vai ser maneira Sabe o que eu vou fazer pra ganhar? Fica bem parado aqui Na verdade eu vou ficar aqui ó Eita No caso você se matou aí É, não era bem isso que eu planejava Caralho Caralho Tu foi trucidado pelo caminhão Eita, eu não, caralho, eita Eita, nois Não, 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 não Vamos lá, vamos lá, rapidinho Rapidinho, você é sério Na moral, você vai fazer isso comigo? Vai, vai, pode ele, pode ele Tá quente, eita Não Ela levantou pelo cu, mané Vai Não Não Não, 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 não O que tá acontecendo aqui? Isso, isso Não, sai, me solta Me solta, não Não, não Sai, o que que você tá fazendo? Eu não consigo, a minha mão tá ruim, mano Eu tô morto ainda, eu não me levantei até agora Não, 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 não Damiane, porra Porra Damiane, não, não Ai foi, nossa, que que é isso? Não, não, não Não, não Não, não Que que é isso? Parabéns Parabéns Que idiota, cara Puta que pariu